E aí galera, aqui é o Rodrigo Bispo que está falando Estou aqui para mostrar mais um Rotontão da linha RB Drums Custom Que vem com os parafusos originais de bateria Tem essa borboleta para facilitar na afinação Félix Filme Duplo E tem essa caneca da Turbo para facilitar na sua armação Esse Rotontão vai para o meu amigo Gabriel Batera Da banda Rolta Maquejada, Félix Santana Um abraço Leo Guitarra, um abraço meu irmão